Em mares nunca antes navegados, Camões fez história ao homenagear o povo e a língua portuguesa. Das páginas da revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje chama-se Os Lusíadas. No século XV, Portugal dirigia todos os seus esforços de nação unificada para a expansão comercial marítima, a descoberta de novas rotas e produtos, fundando dessa maneira, com uma série de façanhas náuticas e militares, o seu vasto império comercial e mercantil. Nessa época, o ideal cavaleiresco e religioso medieval foram fundamentais para o surgimento do Estado português. Para homenagear a sua pátria e as suas conquistas, Camões escreve a sua famosa epopeia Os Lusíadas, que se tornou a epopeia por excelência da Renascença, clássica e pré-barroca. Em seus versos, o poeta narra o heroísmo português, o povo lusitano, representado pelo personagem Vasco da Gama. Além disso, eleva a língua portuguesa com todo o seu talento, brilhantismo e beleza. É um privilégio para todos os falantes do idioma poderem ler no original os famosos versos que nos inspiram até hoje. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além desta probana, em perigos, em guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Muitos artistas, em suas obras de arte, ilustram o arrojo do que foi o período renascentista. Dentre tantos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli, Dante Alighieri, a lista é extensa, grandes nomes frutos de um tempo grandioso, onde o resgate da cultura antiga faz florescer o humanismo. Nesse tempo, sobretudo estão as experiências humanas, retratadas por meio da harmonia e do equilíbrio, a busca do belo. Na poesia, esse anseio trouxe uma sofisticação nos aspectos formais da escrita. A construção de versos e estrofes, padrões elevados de rima, metáforas, antíteses, tudo minuciosamente arquitetado. Surgem, assim, construções textuais de uma destreza incomum, buscando fazer das palavras algo belo. Tamanha influência é, sem dúvida, do resgate da cultura grega e romana, pois essas culturas antigas já haviam investigado e maturado as normas de uma boa escrita. Essas normas reaparecem orientando a literatura renascentista, retomando o gênero poético erudito. Dessa água bebeu Luís de Camões. Nesse mar, ele também navegou, colocando seu nome na história da literatura universal. Desse legado cultural, comemoramos 450 anos da primeira publicação do épico Os Lusíadas, em 1572, homenageando as conquistas marítimas portuguesas. É notória a influência da herança clássica, especialmente o platonismo. O resgate da cultura clássica se dá em um momento em que o cristianismo se encontra bem enraizado na Europa Ocidental. Desse modo, há uma conversação da filosofia com os princípios cristãos. O mundo das ideias dialoga com a concepção de paraíso, de onde emana a perfeição divina. Logo, convivem na arte desse tempo figuras mitológicas e bíblicas, como se vê no trecho de Os Lusíadas, no qual Camões nos presenteia com os versos que mencionam a ninfa Tétis e o gigante Adamastor, no momento em que pede auxílio a Deus e aos anjos. Me anda Tétis cercando destas águas. Assim contava, e com um medonho choro, subitudante os olhos se apartou. Eu, levantando as mãos ao santo coro, dos anjos que tão longe nos guiou. A Deus pedi que removesse os duros, casos que Adamastor contou futuros. Camões se inspira nas grandes epopeias greco-romanas como Eneida e Ilíada. Outro reflexo da cultura clássica, resgatada no período renascentista, que influenciou o épico português. O poema está dividido em dez cantos, compreendendo 1.102 oitavas. Os narradores principais são o próprio poeta e Vasco da Gama, também havendo alguns narradores secundários e episódicos. como Ferrão Veloso, Moçaíde e Paulo da Gama. Construído em versos decassílabos, cuja extensão possibilita a maior variação de composição rítmica, Luís de Camões faz ótimo uso desse estilo de escrita, trazido pelo escritor português Francisco Sade Miranda, que esteve na Itália em 1527 e trouxe todas as novidades daquele período fértil para Portugal. Na lírica camônica, também se vê um apelo do poeta aos seres mitológicos para que a perfeita inspiração lhe seja dada, entendendo que a criação artística dependesse de uma iluminação sobre-humana, para alcançar a proximidade da perfeição que perseguiam os renascentistas. Isso se constata no primeiro canto de Os Lusíadas, no qual o eu lírico do poeta almeja compor uma poética grandiosa. Os Lusíadas é a única hipopéia, dentre as grandes, que está baseada em feitos históricos de um passado não muito longínquo, O poema canta as armas e os varões gloriosos da história portuguesa. Camões, com a sua poesia, fez a língua portuguesa atingir as suas maiores possibilidades emocionais. O verso se amolda sonoramente ao que procura exprimir com a naturalidade milagrosa da verdadeira poesia. Alexei Bueno O poema é uma obra-prima em nossa língua. Canta o heroísmo dos seres humanos. Remonta à antiguidade clássica, aos seus deuses e mitos. Fala de um povo que, superando todas as adversidades, conseguiu conquistar a sua glória. Se você, querido leitor, ainda não teve a oportunidade de ler esses belos versos, aproveite esse aniversário de 450 anos para embarcar nessa aventura. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo Os Lusíadas, escrito por Isabela Brandão e Daniel Andrade, que você pode ler na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Eu sou Paula Poloni, voluntária da Nova Acrópole.